Vem aí dia vinte e sete de maio Soncar Fest Campeonato de som e rebaixados em Cachoeira do Sul no Clube Comercial Sede Campestre Presente neste mega evento Carreta Soncar Maior carreta de som do mundo Maior carreta de som do mundo Venha tocar, vê a Link com ela e vários DJs Medições de som e rebaixado fica por conta do DDE Desafio dos Estados Organizando este super evento Que agito promoções e AXA Aê, aê Soncar Fest no Clube Comercial em Cachoeira do Sul Vinte e sete de maio Início dez horas da manhã Obrigatório um quilo de alimento por ingresso Partiu Proibida entrada com bebidas 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 Proibida entrada com bebidas